Música Quando um jardineiro Plantava muito bem E ao correr de dias Ele foi crescendo E ganhando vida Enquanto eu sofria Meu hiperfluido Junto a minha cela Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta caridade tem você lá fora Vejo em seu tronco Se for parasita Te abraçando forte Enquanto te abraça Joga tua ceiva Te levando a morte Assim foi comigo Ela me abraçava Depois me traía Por isso a matei E agora só tenho Sua companhia Meu hiperfluido Junto a minha cela Hoje tem altura Hoje tem altura Eu vou me guardar Eu não quero Eu não quero Não quero Eu não quero Eu não quero Cinco Defense Obrigado.